Bem-vindos ao Zoom do Mercado. No dia de hoje, as principais praças europeias terminaram-se a valorizar. À exceção de FTSE 100, disse o Reino Unido, que terminou aqui com uma perda marginal, ainda assim em terreno negativo, a ceder 0,03%. Em sentido contrário, o CAC 40 terminou aqui a valorizar 0,63%. DAX 30 subiu 0,38%. PCI 20, índice de referência nacional, a valorizar 0,83%. E a liderar os ganhos nas principais praças europeias. IBEX 35, índice de referência espanhol, que valorizou 0,91%. Durante o dia de hoje, aguarda-se a decisão da Organização Mundial do Comércio relativa ao prejuízo frio pelos Estados Unidos devido aos apoios da União Europeia à Airbus, um caso que já dura há alguns anos. E relativamente a esta decisão, a Bloomberg já tinha antecipado que a Organização Mundial do Comércio deverá autorizar os Estados Unidos a impor em tarifas sobre bens europeus avaliados sensivelmente em 8 mil milhões de dólares para compensar as ajudas políticas consideradas ilegais. Relativamente a dados macroeconómicos, PIB do Reino Unido, relativo ao segundo trimestre, saiu em linha com o esperado um crescimento de 0,2%, como podemos verificar. Já a taxa atualizada, o PIB saiu 1,3%, ligeiramente superior à expectativa de mercado. Relativamente aos índices norte-americanos, destaque aqui para o índice do setor tecnológico, vai avançando 0,75%, todos os 3 índices de referência em terreno positivo. Relativamente ao crude, a perder mais de 1%, neste momento a portar aqui nos 60 dólares e 30 céntimos. E relativamente aos metais preciosos, um dia pesado, nos metais preciosos, o ouro vai desvalorizando 1,88% e a prata que perde, neste momento, mais de 3%, um dia de forte pressão vendedora. E é exatamente esse gráfico escolhido para o dia de hoje, ou seja, o gráfico do ouro. Isto porque houve aqui, efetivamente, uma quebra de um patamar de suporte muito importante, um patamar que já tínhamos, inclusivamente, comentado, que até nos dá aqui a possibilidade de identificar uma formação gráfica que nos indicaria, já ao aumentar a possibilidade de quebrar este patamar de suporte, estou a falar de um ombro, de cabeça a ombro, que poderia estar aqui, neste momento, a ser sinalizado. E que a rotura dos 1.486 foi, de facto, um sinal muito importante para quem estivesse longo, ou para quem estivesse a olhar para este gráfico, porque logo depois faz um pullback exatamente dessa zona. E a partir daí, uma oportunidade muito interessante de venda e que, neste momento, está a estar nos 1.470 dólares. Eu acredito que ainda pode ter mais espaço para valorizar. Agora, também, já sabemos que o preço de feixe diário é o preço mais importante e que, neste momento, aguarda-se com expectativa. Caso o ouro conseguisse recuperar até aos 1.486, seria uma recuperação muito forte e, obviamente, poderia ter punha de fora a possibilidade de curto. Mas, analisando o ouro de uma perspectiva diária, ou seja, é exatamente esta possibilidade que temos aqui do ombro, de cabeça ao ombro, que poderá nos levar o ouro até que estar aqui a outros patamar de suporte, como já foi comentado, em região, aqui, à volta dos 1.450 dólares. Expectativa para o dia de hoje? Para já, o movimento é descendente e uma grande oportunidade que fugiu aqui de venda para o ouro. E, da minha parte, é tudo. Assim, me despeço para mais um resumo do mercado. Voltamos amanhã, como sempre, para analisar oportunidades do mercado. Obrigado! Obrigado! Obrigado!